Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando, no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Coffee Sedotion Toast, lançamento ou boticário, que vem neste frasco. O frasco é igual aos demais frascos da linha Coffee. Assim que eu aplico esse perfume na minha pele, eu sinto uma fragrância doce e cremosa. De todas as notas que se fazem presente, a maçã do amor, ela se destaca bastante aqui, principalmente na minha pele. Sinto muito esse toque da maçã do amor, né? Ele vem... Até no início é uma fragrância forte e marcante. Com certeza, há várias notas aqui, sim, mas esse cheiro cremoso e doce da maçã do amor é o que sobressai na minha pele durante todo o tempo de fixação e projeção da fragrância. E que no início ele é forte e marcante, doce, cremoso, tendo várias notas doces na composição. E essa fragrância aí da maçã do amor, que é o que sobressai na minha pele, é algo assim que, na minha opinião, dá pra usar em todas as estações. Dá pra usar durante o dia, dá pra usar durante a noite. É um perfume que, ao mesmo tempo, ele é... Se trata de uma fragrância que traz a sensação de água na boca, que com certeza vai agradar principalmente a pessoas que gostam de fragrâncias doces. Ele é um perfume viciante ao mesmo tempo, é um perfume fácil de agradar. É... Entre o toque cremoso e doce, a cremosidade, ela sobressai ao toque doce. E é uma fragrância que eu gostei bastante de conhecer. Porém, gente, infelizmente, na minha opinião, é mais do mesmo, tá? Não é nada diferente, não é nada... Não temos novidade. Segue a modinha de sempre, né? Só muda o nome, a marca, mas a nota, a maçã continua. Em alguns vídeos eu até falo pra vocês que quando uma marca começa, uma empresa traz um determinado produto com a tal nota, todas têm que trazer. E até mesmo a mesma empresa, às vezes, acontece de trazer vários produtos com a mesma nota. Boticário, ele tem o Florata Red Blossom, agora trouxe o Coffee Cedou Shantosh, com maçã aqui, tá? Então, assim... Gostar? Gostei! Então, fica a dica pra vocês, tá? As formiguinhas de plantão vão amar conhecer esse perfume, porque ele é doce, ele é cremoso, traz a sensação de água na boca, mas, na minha opinião, é mais do mesmo. Ele projetou e exalou de uma forma forte, marcante na minha pele, durante uma hora, quase uma hora e meia. Mas é um forte e marcante, assim, que quem está perto ou longe, no mesmo ambiente que você consegue sentir. Não é aquele perfume que vai projetar e exalar a quilômetros de distância, ou seja, a pessoa que está longe vai sentir. Não. É quem está ali, no mesmo ambiente, vai sentir. Depois ele vai suavizar, fazendo com que a fragrância fique mais confortável, rente a pele. Tempo total de fixação umas 6, 7 horas, por aí. Depois ele vai desaparecendo. É um perfume agradável, sim, é agradável. E é recomendado testar na pele antes de comprar, tá? Como eu sempre falo pra vocês, fixação, projeção, resultado de fragrâncias variam de pele para pele. Gostei do perfume, mesmo se tratando mais do mesmo, fica a dica aí pra vocês, tá? Testem na pele antes de comprar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.